E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online, vou dar uma dica muito bacana, mas essa dica aqui, ela é muito mais aperfeiçoada no curso de guitarra online. Então se tu queres aprender linguagem de heavy metal, linguagem de rock, linguagem de jazz, linguagem de blues, linguagem de mpb, linguagem de sertanejo, linguagem de funk, linguagem de reggae, linguagem de ska, linguagem de qualquer coisa, cara. Eu tenho certeza que o curso de guitarra online é aquele curso que vai poder resolver o teu problema. E hoje eu vou falar do heavy metal! É o seguinte, como é que a gente fala do heavy metal? Primeira coisa, tem algo que é muito simples, o pessoal que pega a guitarra a primeira vez e tal, e aí fica completamente perdido e não sabe pra onde correr. E aí ele escuta o cara fazer... E aí, nossa, o que que é isso? É muito difícil e tal. E na verdade, não é que é difícil, nada é difícil em música. O que acontece é a questão da rotina. Então eu vou te ensinar aqui uma coisa muito simples, que tu podes usar nos teus primeiros caminhos, digamos assim, com o heavy metal. Eu tenho um aluno que é total heavy metal, que é o Marcos, e ele sempre tá mandando pra mim uns backtracks que ele grava, mostrando como é que ele faz. E eu também gosto de metal, obviamente, como todo bom guitarrista. Não é muito a minha praia a questão da velocidade, mas eu gosto do metal. E eu vou passar aqui uma progressão muito simples, que vai ser legal, que é o seguinte. Tu vai te pensar em alguns acordes. Esses acordes são, vou fazê-los sem distorção, Mi menor, Sol, Opa. Ó, isso aqui, acabei de afinar. Tu aprende no curso de guitarra online, o link tá na descrição. Sol, Mi menor, Sol, Dó, e depois o Ré sustenido diminuto. Pode fazê-lo como tríade, se quiser também, por aqui, que é mais fácil. Tá legal? Então, poxa Daniel, eu não consigo tocar ainda heavy metal. Então toca de forma simples. Essa seria a levada, né? Agora, com a distorção, a gente vai usar power chord, basicamente. Ó. É isso aqui. E aí a ideia é isso aqui, ó. 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 Tá sacando? Aí é o controle da palha tal alternada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É simples, tá legal? Não é difícil. Tem que aprender a repetir. Então começa devagar. Ó, é forte, ó. Esse desenhinho aqui, ó. A gente vai abafar também aqui com o pulso, com o punho aqui, ó, com a palma, desculpa. E depois abre, ó. Aqui é só o ar. Fica faltando coisa. Não, tem que abafar. Depois eu abro. Abafo. E abro. Abafo. Abro. Abafo. E abro. Abafo. E abro. Beleza? Então, fica a dica aí pra quem tá começando no Heavy Metal. Abraço. E não se esquece de conhecer o curso e de se inscrever no canal também. Tchau, tchau. E não se esquece de conhecer o curso e de se inscrever no canal também.